Olá e sejam muito bem-vindos aqui galera bem-vindos de volta a software link aqui no canal do ACA mais que eu prazer ter vocês comigo e galera do último episódio para esse tá eu testei algumas coisas eu quase perdi o save por causa dessa bobagem eu fiz um misclick fiz um save em cima de saves ainda bem que eu tinha um backup aqui ufa 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 o ACA fazendo misclicks para variar né mas o fato é que eu tive que voltar um pouquinho no tempo refazer algumas coisas que eu já tinha refeito e chegar nesse ponto aqui onde eu testei algumas coisas olha só a primeira coisa que eu quero contar para vocês é que nossa impressão funciona tá funciona eu ainda não peguei exatamente como funciona todo o sistema mas o fato é nós conseguimos imprimir cópias físicas nós vamos conseguir vender elas e isso é maravilhoso a segunda coisa que eu quero contar para vocês é o seguinte eu tive que contratar um monte de gente que um monte profissional de manutenção e limpeza e tudo mais isso porque isso aqui é gigante o que que acontece você tem que atribuir as salas que vocês querem que esses caras atuem para que você consiga fazer tudo eu percebi tá galera no teste aqui que alguns computadores não estavam sendo arrumados por exemplo isso aqui ó tá em 88% isso aqui em 87 e já já bom enfim acredita em mim alguns computadores não estavam sendo arrumados alguns itens não estavam sendo arrumados e só depois que eu fiz dessa forma que começou a funcionar e outra coisa que eu percebi que vários funcionários estavam reclamando de fome né então que que eu fiz eu contratei cozinheiros já que eu já tinha cozinha aqui praticamente pronta a e eu coloquei uma mesa aqui para onde vai onde eles vão servir a comida tá eu ainda não vi onde eles comem para ser sincero mas o fato é o cozinheiro vem ele faz a comida deixa aqui nas bandejas e os funcionários vem pega achei isso muito legal dentro do jogo da minha minha época não tinha isso tá galera então beleza é isso tá acontecendo deixa eu atribuir isso aqui deixa eu tirar o tinha um ar que eu tinha um ar que não vai trabalhar com isso aqui mais eu tenho que continuar pesquisando de alguma forma as coisas de sistemas aí tudo mais e galera eu estou pronto para lançar o nosso segundo a segunda versão do nosso software aqui mas antes deixa eu clicar aqui aqui no meu software deixa eu ver aqui para variar ele não tá gostando do marketing deixa eu ver aqui se eu tenho eu não tenho unidades nem estoque tá vendo em estoque mil tá bom então que eu vou fazer eu vou imprimir aqui mais 150 mil cópias mas 100 mil cópias vai sem mil cópias só para garantir que nós vamos ter alguma coisa em estoque e eu vou mandar imprimir aqui deixa eu até vim aqui distribuição isso aqui eu quero eu quero cancelar isso aqui na verdade vamos cancelar perfeito quem e agora ouvindo meu software aqui de novo vou clicar aqui vou colocar iniciar impressão e eu vou colocar aqui 50 mil cópias pá ok a beleza 50 mil cópias é a meu objetivo de fazer aquilo ali porque porque eu acho que eu vou vender mais 150 mil cópias o nosso é se o essa é a verdade tá então beleza que eu vou fazer agora galera eu vou vir aqui dos meus softwares eu gostaria de fazer uma sequência do aqua o s tá então a gente vai fazer a sequência do aqua o s dessa vez nós temos servidores eu não mostrei para vocês mas eu criei alguns servidores svm eu posso colocar no servidor um também perfeito servidor é pode ser no server 01 ali também perfeito vai ser um sistema operacional vai ser o aqua o s 2.0 as equipes de design vão ser o timoaca perfeito a distribuidora vai ser aí don't know printing mar não eu não não eu vou fazer o mesmo distribuidora é o mesmo distribuidora que é funding tem a mínima ideia ok a e equipe de desenvolvimento vai ser o timoax aqui tá perfeito vou colocar as mesmas coisas nós tínhamos porque né é o mínimo que deve ser tempo e além disso eu vou adicionar alguns itens tá eu vou adicionar aqui por exemplo vigilância com microfone talvez eu vou precisar de um programador a mais somente e 27 giga de banda de alguma forma ok colocar um pouquinho de áudio aqui e eu vou colocar aqui também a temas talvez para utilizar alguns artistas alguma coisa assim há dois anos só busca refinada notificações e notificações é melhor que busca refinada né eu quero eu quero os dois na verdade eu quero os dois na verdade quero os dois na aqui na verdade eu acho beleza é isso a além disso vou aqui na parte avançada e eu quero criar um novo framework isso aqui vai ser o laca o s framework tá porque o framework justamente para fazer sistemas operacionais vamos aqui para a próxima página isso aqui tá tranquilo isso aqui eu não preciso mexer também já tá atingindo 100% eu só estou adicionando coisas nesse sistema nem precisar ser um sistema tão grande assim de verdade mas nós já vamos fazer o lançamento dele aqui tá bom a beleza acho que é isso acho que não ficou nada fora quem vai distribuir sou eu mesmo eu queria que aparecesse o aqui mas eu não quero definitivamente não quero pagar um bróiados para esses caras definitivamente não quero a vamos desenvolver um perfeito então o aca tá o equipe o aca o time o aca agora trabalha no aquas e vou colocar a prioridade altíssima aqui para eles a isso aqui tá que falta dez meses e tal vou desenvolver eu vou entregar isso que eu não quero que isso aqui apareça aqui mais basicamente é isso para mim tá bom além disso eu vou vim aqui no mercado vou não quero fazer comunicar quero fazer comunicado a imprensa em vídeo etc não vai ser eu tinha um arco que vai trabalhar com isso aqui quem vai trabalhar com isso aqui é o time da palavra do aca que é o nosso time de serviço tá bom galera suporte quem tá fazendo aquilo ali isso ele tá fazendo ok isso aqui tá correto palavra de um arco vai começar a fazer isso aqui tem que eu ver e mate eu vou ter que mudar esse nome palavra de um arco apesar de ser sugestivo não é sugestivo suficiente para mim ok vamos despausar vamos deixar as coisas acontecer tá vamos para o próximo dia aqui olha só que legal galera olha só que legal tá os caras vão vir a galera aqui da manutenção chega primeiro não tem nada para limpar aparentemente isso aqui é uma pessoa de ti por exemplo ela não tem nada para fazer mas deixa além tá importante que eles estejam e aparentemente o restante não veio né o restante não vem só ver aqueles dois ok whatever coisa a um restante da galera chega para arrumar então já surgiu aqui alguém já veja limpou perfeito o pessoal tá trabalhando agora trabalhando muito né galera vem aqui toma um café pega um lanchezinho ali e tal e daqui a pouco você vai ver que vão vir os cozinheiros tá acho que o cozinheiro da sala de cima já veio chegou ali pegou cozinhou alguma coisa colocou ali a galera se reuniu se alguém tiver com fome eles vêm aqui pega eu achei sensacional eu achei muito legal essa dinâmica tá galera e outra coisa interessante aqui olha só nossas caixas aqui ó então sim nós vamos conseguir imprimir as coisas tá a e acredita se quiser se o que tá indo para o lado correto mas é que fica quando fica rápido parece tá aí no contrário ah ok então agora nossas coisas a galera caramba eu esqueci de um detalhe tá existem algumas coisas nós deveríamos ter feito aqui na hora do design na hora de colocar nossos itens aqui uma delas tá uma delas deixa eu achar aqui eu preciso um alarme de incêndio não alarme de incêndio eu preciso colocar um sprinkler em cada uma do das salas eu não sabia disso tá não sabia disso então nós vamos colocar esse sprinkler em cada uma das salas eu sinceramente não sabia disso tá colocar aqui tá aqui eu nem sei se está centralizado direito espero que esteja aqui e aqui perfeito a isso é uma das coisas nós temos que fazer a outra coisa que eu tenho que fazer é também colocar um sprinkler aqui nessa região colocar dois aqui já tem detector de de fogo e tudo mais e uma das coisas que eu acabei não criando que eu não sabia que era necessário também galera foi o seguinte eu não criei a as salas não as salas eu não criei as saídas de emergência tá aparentemente quando você tem elevador você precisa de saídas de emergência para o pessoal eu não sabia não sabia que isso era uma coisa dentro do jogo agora aparentemente você tem que pegar uma licença dos bombeiros tá para que seu jogo para que você não seja multado senão você é multado vocês vão ver vai acontecer aqui comigo deixa eu dar uma olhada aqui quanto que eu tenho estoque eu tenho 52 mil estoque eu queria ver quanto que eu estou vendendo tá eu queria ver quanto que eu estou vendendo por mês eu gostaria de saber quantas unidades adoraria saber a quantidade de itens que já foram criados para o meu sistema operacional uau muita coisa né muita coisa 319 mil usuários ativos a nossa equipe suporte está conseguindo lidar com a situação minha reputação tá aumentando isso é maravilhoso a gente tem muito dinheiro ali já inclusive eu deveria começar a investir em empresas de novo galera tá lá como você acha que isso é uma boa ideia acho que que você acha que isso é uma boa ideia porque dá dinheiro os caras que tem um produto foi fundado em 84 e já tem aquele monte de dinheiro ali o outro e que está rendendo tanta grana assim na verdade tem declínio esse negócio que você tem um sistema operacional é só um sistema operacional não rola você é meu concorrente direto deixa eu ver essa pessoa aqui que que você trabalha com um monte de outras coisas temos operacionais também não é também não deixa eu ver você trabalha com jogos no geral tem um sistema operacional mas tem um monte de jogos cara que interessante bastante dinheiro eu quero profundar de 70 provavelmente distribui algum dividendo eu quero eu quero comprar algumas ações dessa empresa ah com certeza eu quero com certeza eu quero comprar aqui 1.7 milhões mais um mais 6 milhões pronto que investir nessa empresa tranquila é isso porque porque assim elas me pagam dividendos e quem sabe meu custo já vai já vai embora com isso aí galera chegou aqui trabalhou tal arrumou que tinha que arrumar galera no play pra cá e boa o importante aqui galera é manter nossos computadores sempre em 100% de uso aqui estão em 80 aqui ó que tem 100 será que eu coloquei certo isso aqui tá em 82 é porque eu acho que tem que ir abaixo de 80 para que eles venham arrumar tá galera senão eles não arrumam beleza chegou a galera limpeza aconteceu tranquilo tem comida aqui ainda né uau ainda tem comida aqui ó ah beleza mas nós estamos fazendo a interação aqui de design do nosso sistema operacional os marketing estão acontecendo as coisas estão acontecendo tudo muito maravilhoso estamos ganhando dinheiro uma coisa que eu quero olhar aqui é o seguinte eu não deveria ter imprimido mais e deveria tá acontecendo certo ofertas de que é e aqui só tava frente design não pretendo fazer isso mais essa distribuição aqui por que raios de motivo ela não acontece é o limite e sinceramente não entendo galera por que que eu não estou conseguindo imprimir essas coisas acabando imprimir inclusive essa sala que eu limitei para alguém deixa eu olhar talvez eu tenha limitado ela para alguém alterar equipe não todas as equipes podem andar aqui tá bom ok deveria estar acontecendo mas não tá né aqui eu só tenho uma caixa tem um mil e aqui eu tenho mil eu já tenho mais caixas aqui eu sinceramente não entendo se alguém souber exatamente como funciona o sistema de impressão aí de mídia física galera eu agradeceria tá bom ah nosso sistema operacional tá saindo ok a gente tem que fazer mais uma venda né mas fazer a versão 2 aqui nosso SEO cara a gente tá gastando 8 ah não que eu gastei em stocks aqui né ok perfeito eu comprei ações gastei 8 milhões em ações perfeito ah eu tomei um pequeno prejuízo 3 milhões de prejuízo uau ah cara isso me deixou com um pouco atrás de orelha a gente já não está vendendo tanto tá nosso sistema operacional como nós estávamos então que que eu vou fazer eu vou alterar o preço aqui um pouquinho colocar em 185 perfeito e eu vou fazer a ordem de algumas cópias aqui vamos fazer aqui 25 mil perfeito quem para a gente ter alguma coisa em stock e aqui em cima deixa eu até uou tem várias caixas ali agora as impressões funcionaram galera boa 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 e que que a gente faz com essas impressões galera a gente tem que chamar esse cara aqui ó correr tá para que ele venha e pega essas caixas aqui e leva embora esse cara dessa van aqui você vai ver ele vai vir aqui em cima vai pegar as caixas vai colocar na van e vai embora tá tem que pegar as outras a gente paga uma bela grana quando ele faz isso tá tem mais impressões ali então agora nós temos várias coisas ah vários dos nossos itens no estoque vocês vão ver pegou mais ali ou demora um pouco né e eu sabia que demorava tanto ok falta pegar o restante ali por favor pegue mais mas beleza agora nossas impressões funcionaram então beleza galera beleza tá funcionando tá tranquilo era isso nós queríamos certo cadê o cara não vai embora ele tá ali parado não escrito ao contrário né escrito ao contrário recepcionista não era para estar virada para cá era para ter virado ao contrário acho que eu coloquei as mesmas ao contrário galera muito bom ai ai deixa eu alterar isso aqui vai deixa eu alterar pronto acontece muito bom beleza então agora só para a gente ter uma olhada quanto que eu tenho em estoque um pouquinho disso aqui beleza 62 mil perfeito então fora as nossas vendas nós temos não existe errado ainda né está errado eu acho não sei se tem quatro não não tá correto realmente o meu história já que então foi trocado para estoque que coisa né pequena diferença entre história e estoque ok vamos passar o tempo aqui vamos para o próximo mês deixa eu ver o que está acontecendo alguém saiu em vacation e alguém foi que ela disse que tá tranquilo fizemos 5 milhões no mês anterior nossos custos galera eles foram em cima né cara a gente gasta muito com distribuição aqui né e royalties de alguma forma eu tô pagando royalties não sei exatamente como mas o fato é que nós estamos não sei exatamente como nós estamos pagando 8 mil de cara manutenção nas contas repara aqui até que tá tranquilo galera o que tá com o que tá complicando minha vida aqui é a distribuição mesmo não sei porque que a distribuição é tão caro tá talvez foi as caixas mas sinceramente não sei por exemplo 2 milhões e meio alguma coisa assim enfim temos várias caixas ali de novo cara deixa eu pera alguma coisa está muito errada tá eu tenho que chamar o courier de novo talvez eu devesse contratar um courier 2 mil 2 mil seria equivalente a muitas caixas né 20 caixas pelo menos seriam 20 mil estou imprimindo mais que isso eu vou contratar um cara contratar um courier contratado com sucesso inclusive deixa eu chamar um aqui para ele pegar essas caixas vai ser importante deixa ele levar essas coisas aí várias pessoas podem ser educadas vão me educar todo mundo galera a tigres aqui pode ser educada em design deixa eu educar ela em design de de network acho que estou ok boolean também pode ser educado também em design você vai ser em design de áudio para você ser o cara do design de áudio beleza e o boiler ele também pode ser educado também em design eu vou te educar em design 3d é nóis perfeito let's go quanto que eu tenho em stock beleza 48 mil eu estou imprimindo 50 mil todos os dias todos os dias né eu deveria ter olhado isso tá o cara foi embora deixa eu ver stock 50 mil perfeito vamos passar o turno ok deixa eu olhar eu tenho 15 mil em storage ver se eu estou produzindo mais estou produzindo tranquilo ok perfeito deixa eu olhar aqui agora galera como que estão nossos gastos né estou gastando aquele monte de dinheiro em distribuição ainda estou what how sinceramente eu não sei de onde vem essa grana de distribuição aqui galera deixa eu ir lá no primeiro mês nós gastamos 4 milhões e meio de distribuição é exatamente isso distribuição é caro assim uau que coisa tá deixa eu olhar uma coisa o meu courier ele trabalha de que horas aqui olha da 8 ao meio-dia ok quanto que eu tenho em stock disso 32 mil eu não sei se um courier apenas vai ser o suficiente sinceramente não sei vamos para o próximo dia vamos dar uma olhada aqui o wasp e a monica ficaram estão doentes tá bom tá bom acho que tá ok e agora eu vou limitar essa distribuição aqui eu vou colocar o máximo que eu quero começar a imprimir um pouco menos 40 mil por dia ok 40 mil por dia perfeito e nós ainda estamos fazendo grana né 3 milhões ali não é exatamente o ideal mas é alguma coisa ganhamos um real world aqui vamos ver o que que nós pegamos galera vamos clamar isso aqui será que que vai aparecer para gente box elevator tem a mínima ideia para que serve mas a gente tem com certeza para a parte de distribuição galera mas enfim eu sinceramente não sei como eu não sei eu não manjo de como funciona isso aqui tá pronto né o marketing do aqua o s eu quero vir no mercado aqui eu posso começar a trabalhar no hype do aqua o s eu não quero que o time o aqua eu quero que o time palavra de o aqua trabalhe nisso hello there ok deixa o hype aqui com eles também tá enquanto não tem muito que eles possam fazer mas por enquanto tá ok isso aqui gostei de aumentar o orçamento aumentar em 100 mil aqui o orçamento tá do marketing para aquilo ali para a gente ganhar mais mais uma base de fã maior coisa desse tipo tá bom galera eu estou fazendo dinheiro então não vou me preocupar muito com isso deixa eu olhar aqui 6.8 em estoque tá bom tranquilo let's go deixa eu ver agora 6.8 em estoque mais 27 mil impressos então só pegar os impressos levar que a gente vai vender e de fato nós cortamos grande parte da distribuição aqui né galera nós cortamos grandes partes da distribuição para vocês verem que nosso lucro ficava bem preso a parte de distribuição é muito legal esse esquema do alguns agora estão sendo afetados por causa do calor espera aqui dentro tá quente uou hum eu não coloquei em ventilação aqui em sério não coloquei coloquei sim ventilação inicial deixa eu colocar de novo deixa eu colocar mais uma né depois deixa eu colocar aqui também acho que eu vou colocar aqui do lado do pronto ok assim eu acho que a temperatura é a temperatura bem melhor né galera bem melhor ok bem melhor beleza uma das coisas que eu acabei não comentando também galera no episódio anterior é o seguinte tá deixa eu mostrar aqui para vocês cada sala ela também tem que ter um radiator aqui ó e ela tem where is the aqui ó na verdade são dois radiators tá por quê porque quando tá frio você também precisa de alguma forma de se aquecer tá e por incrível que pareça radiator é para se aquecer e o que me ajuda aqui a esfriar a sala são as ventilações aqui que estão conectadas né com o negócio lá em cima com isso aqui tá então essa encanação da nossa da nossa ventilação basicamente assim que funciona eu tenho algumas ofertas aqui mas sinceramente não me interessa é muito pouco dinheiro agora o tamanho do gasto nós temos coisas desse tipo é muito pouco dinheiro deixa eu dar uma olhada aqui no meu software eu tenho 14.000 e 22.000 storage ok acho que tá ok para falar a verdade cara eu cortei muito o custo de distribuição se vocês repararem é que a gente tá vendendo muito menos cópias também né eu queria ver será que consigo ver isso o que que tá eminente ali eu vi alguma coisa distribuidora nenhuma não tem ninguém distribuindo para mim 392.000 usuários o marketing tá eminente beleza ok agora entendi lucro quanto que eu vendi no último mês sinceramente não dá para eu ver sério isso deixa eu ir no mercado aqui tem pessoas de marketing disponíveis para esse produto sério uai não quero portar não quero dar suporte eu queria ver quanto que eu vendi no último mês unidades perfeito vem diminuindo né estou vendendo 19.000 unidades aqui 19.000 perfeito então nós vamos alterar também quanto que eu tenho estoque quanto que eu tenho estoque só que eu tenho 32.000 beleza eu vou alterar aqui na distribuição máximo de 20.000 perfeito pronto é isso 20.000 no máximo galera 20.000 no máximo tá beleza vamos ver o que que vai acontecer aqui nós já estamos na terceira iteração e design do a com s aparentemente falta um pouquinho de falta um falta um falta design de sistema aqui para a gente né galera vamos olhar de novo vamos ter certeza muito o que alguém chamou sic perfeito vamos dar uma olhada aqui de novo galera vamos nos detalhes aqui vamos na quantidade de unidades é tá diminuindo né devagarzinho tá diminuindo e basicamente nós estamos atingindo todo mundo então 93.000 nós atendemos dos pedidos 93% nós atendemos dos pedidos 18.000 então de fato é aquilo quanto que eu tenho estoque eu tenho 21.000 em estoque não tenho nada em storage deveria ter alguma coisa em storage certo ou ele conta com que eu tenho em storage acho que comecei a entender acho que comecei a entender se você tem em estoque a quantidade que você senta então ele não imprime mais se você não tem daí nem imprime é assim que funciona beleza gotcha entendi tranquilo legal deixou avançar o dia perfeito alguém começou a vender mais shares interessante talvez eu compre eu perdi grana aqui né perdi grana I don't know então não sei se vale a pena eu quero não vou comprar nada não deixa esse dinheiro aí pra mim nós mesmos vamos investir boa o aqua pode ser educado vamos educar o cara pode ser em áudio pra ele ficar 3 pontos em áudio também let's go o problema é que ele é um líder de desenvolvimento aqui né acho que sem ele não existem reuniões por exemplo já pensou desenvolvimento de software sem reunião isso não existe galera isso não existe todo ah eles sentam aqui pra comer ó eles tão sentando aqui pra comer galera é exatamente isso que tá acontecendo eles sentam na sala de reunião aqui ok a terceira iteração quase pronta isso é bom vamos dar uma olhada de novo quanto nós vendemos galera detalhes aqui nas unidades vendemos uns 20 mil unidades mais ou menos 93% atingido ok não 93% de unidades físicas é isso é exatamente isso exatamente isso perfeito reputação tá ok nossa renda tá basicamente ok também perfeito tem um olha só eu tenho 620 em estoque então já imprimi 20 mil ali não vou imprimir mais do que isso porque é mais ou menos nós estamos vendendo por mês galera essa é a sacada tá essa é a sacada o cara já vem aqui já pega já leva e as coisas acontecem e o dinheiro sobe e tá todo mundo feliz eu chutar nós íamos fazer uns 30 milhões com esse software nós fizemos muito mais né galera isso é ótimo nós estamos na terceira fase de interação aqui do o arca 2.0 temos que lançar mais um daqui a pouco a coisa vai ficar maravilhosa uma das coisas que eu poderia fazer o seguinte fazer dois times desenvolvimento enquanto um time trabalhava de dia ou trabalhava à noite no mesmo sistema eu posso fazer isso tranquilamente para você avançar mais rápido na execução do sistema ou então pode ser até no mesmo horário mas daí eu atribuo que eles trabalhem no mesmo sistema isso também pode acontecer eu não sei se é uma boa quando você tem líder diferente fazer isso mas é uma estratégia que nós poderíamos tentar aplicar aqui para a gente tá galera talvez seja interessante vamos para mais um dia aqui tá para mais um mês e opa muita coisa aconteceu perdi vendas perdi vendas perdi vendas vamos dar uma olhada aqui vamos olhar unidades eu estava olhando errado né eu estava olhando errado sinceramente não sei como olhar no final do mês deixa eu fazer uma coisa aqui vamos na parte de distribuição ao invés de imprimir vinte mil vou imprimir aqui trinta mil ok quanto que eu tenho em estoque vamos dar uma olhada aqui em estoque nesse momento eu tenho quatrocentos e dezoito mil em storage então preciso imprimir um pouquinho mais né para continuar vendendo isso aí a outra coisa tinha acontecido era o que galera só isso né só isso interessante só isso beleza então nossas caixas estão chegando ali o cara vem pega leva para casa e boa e o estoque aqui vai aumentando enquanto isso tranquilo pressão acontecendo nossa equipe de marketing trabalhando pesado pesado tá cara agora esquema de pesquisa não sei como funciona direito tá galera talvez eu preciso de um centro gigantesco de pesquisa para que a coisa funcione talvez estamos fazendo aqui 2 milhões por mês por mês bom né interessante a galera aqui pedindo aumento uau 1800 de aumento holy te dou um aumento mas não tanto só que já é muita coisa mil de aumento mil de aumento também wolf meu deus do céu mil de aumento não dá quatrocentinho de aumento quatrocentos é aceitável né melhora pelo menos quinhentinho de aumento ok quatrocentos de aumento os caras que ganham dinheiro para caramba olha uau é o asp 80 de aumento ok 95 82 85 80 92 84 300 não né 300 é sacanagem quem você tá pedindo 300 também e não rola meu deus olha o tamanho do aumento que esse cara quer tá doido não dá não 498 de aumento beleza e esse aqui quer 200 de aumento diminui um pouquinho 200 de aumento beleza uff meu deus tá doido tá zoando pô ok galera como é que tá o sistema personal já tá na quarta fase de design aqui né quase lá ok enquanto isso nós estamos fazendo uma grana então tem que esperar esse segundo sistema aparecer lembrando que dessa vez nós estamos fazendo um framework então os próximos anos impressionais vão ser feitos mais rapidamente e uma coisa que eu quero chamar atenção para vocês é o seguinte depois do segundo aqua s daí eu vou começar a investir em outros produtos então eu vou começar a especializar algumas empresas algumas empresas não alguns alguns times tá ahm onde eu colo que foi sic ok tranquilo deixa eu olhar aqui como é que tá eu tenho alguma coisa em estoque beleza tá mantendo ali 30 mil em estoque acho que eu nem tô vendendo isso tudo mais é as vendas já diminuíram bastante as vendas já diminuíram bastante então eu vou vir aqui na distribuição vou limitar isso aqui para 15 mil beleza eu não sei porque que aumentou daquela forma sinceramente não sei porque que aumentou não quero distribuir para outras companhias eu esqueci como é que faz a distribuição digital galera eu não me lembro tá não me lembro se você tem que ter uma plataforma coisa desse tipo aqui isso aí galera tá isso aqui é a inspeção do corpo de bombeiros então olha só ahm eu não tenho eu não tenho escadas né para se escapar falta alarme de fogo alarme de incêndio tá bom daí a gente já vai fazer isso cada sala tem que ter pelo menos um alarme de incêndio a gente faz isso depois e eu preciso de sprinklers também então basicamente o que faltou aqui foram os alarmes de incêndio eu tinha colocado na grande maioria mas aparentemente algumas salas ainda ficaram faltando ahm o arca aqui ele pode melhorar a programação colocar a programação de áudio para ele perfeito ahm essas ofertas aqui não me interessam e e é isso galera eu vou encerrar esse episódio tá ahm entre esse episódio e o próximo eu vou colocar os alarmes de incêndio para que a gente não tenha que fazer isso jogando e e é isso meu nome é o arca mais que um prazer ter vocês comigo aquele abraço até mais tchau 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 e aí e aí